Agora, os alunos que não seguem as minhas regras, eu trabalho com esses botões, tá? Então, vocês estão vendo que cada aluno, eles têm três botões. E eu tenho a turma da manhã, deste lado aqui, e a turma da tarde, deste outro lado aqui. E cada aluno ganha três botões, começa a semana com três botões, e eles precisam manter esses três botões até a sexta-feira. E se isso acontece, né? Se eles conseguem manter os três botões até a sexta-feira, eles ganham um prêmio. Geralmente, eu dou um doce, né? Um pirulito, alguma coisa assim. Mas existem outras formas que eu quero mostrar pra vocês de motivar esses alunos a manter os três botões. Se você não gostar de trabalhar com essa ideia dos botões, justamente pelo fato de você expor o nome dos alunos ali, né? Então, isso no Brasil, às vezes, acaba sendo um pouco problemático, né? Você tem até que olhar aí e ver se você pode fazer isso. Aqui, a gente não tem problema, mas, de repente, no Brasil, isso pode ser complicado. Você pode até fazer, mas tem que ser sem expor, né? Sem colocar, assim, como tá nesse quadro, enfim, com os nomes dos alunos expostos. Isso pode ser um problema. Mas o que a minha partner, né? A pessoa que trabalha comigo na parte do inglês faz, ela trabalha com estrelas. Então, cada aluno, ela dá uma estrela pra cada coisa legal, cada regra que o aluno seguir, ou o aluno tem que pagar uma estrela pra ela quando ele não segue aquela determinada regra. Então, isso é bem interessante também. É uma outra forma de trabalhar individualmente, né? As regras com os alunos.